A quinta conferência de saúde indígena é uma conferência bastante esperada pelos povos indígenas, exatamente por estarmos vivendo um novo momento da política, onde a CESAI assume um papel importante junto aos distritos, autônomo, e é o momento de estarmos avaliando o subsistema e o SUS. Então, para os povos indígenas é um momento de fortalecimento porque o controle social tem sido parte importante em toda a construção do processo. Então, a quinta conferência vem para consolidar a política de saúde indígena nesse país com a participação efetiva dos movimentos indígenas, dos povos indígenas, do controle social. Quinta Conferência Nacional de Saúde Indígena. Participe da etapa municipal. Informações em saúde.gov.br barra 5CNSI. Música 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 Música